O ano está voando e nós já terminamos maio, então você sabe, né? É hora de conferirmos os grandes gols do futebol alternativo no quinto mês do ano. Esse é o Puskas NSF. O Nonsense Football está chegando perto dos 5 mil inscritos no YouTube. E para comemorar essa marca importante, quem vai ganhar o presente é você. Sim, esta linda camisa do Bangu aqui, retrô de 1966, ano do time campeão carioca, pode parar na sua casa. É muito fácil. Você vai conferir o card que está aparecendo aqui para você e se ligar na nossa promoção dos 5 mil inscritos. Participa, hein? Vamos pela ordem que eles aconteceram, do início para o fim do mês. Nossa primeira parada é no Rio Grande do Norte. No Campeonato Potiguar, o lateral esquerdo Leozinho do Globo recebeu o lançamento. Dominou, deu uma meia-lua no rival e marcou um golaço. Foi na vitória do Globo sobre o América e Natal por 2 a 0. Pintura. Seguimos nos estaduais nordestinos. Em Pernambuco, o Central venceu só dois jogos na temporada e acabou rebaixado. Numa dessas vitórias, teve esse golaço do Lucão em cima do Salgueiro. Bonito, mas no fim, inútil. Dos estaduais para a China. Não sei vocês, mas um gol de falta tem muito valor. E olha esse do Huan Xiang. Foi no empate do time dele, o Chongqing, contra o Kangzhu, no Chinesão. Saímos da Ásia agora para um pequeno tour pela Europa. É um país da Europa. Na Finlândia, o KTP empatou com o SJK. E é mais fácil falar as siglas do que o nome dos dois, né? É a verdade, não minto. Seja como for, o meia Matias Lindfors marcou um golaço bonito demais. Voleio cheio de estilo no empate de 1 a 1 do KTP. O primeiro gol de Lindfors em um ano quebrou o jejum bem demais. Agora um golaço digno de vinheta do Campeonato Inglês. Foi do meia-sérvio Filip Knezhevich, do Proletair, nos 3 a 0 sobre o Radnik Surdulika. Pegou de primeira e talvez nunca mais faça tão bonito. O Proletair terminou o servião no oitavo lugar. Victor Edvardsen, do Dejerfors, da Suécia, fez o gol que Pelé jamais conseguiu. Foi lá do meio da rua na vitória do time dele sobre o Dungardens. Até a gravação desse vídeo, Edvardsen já tinha 5 gols marcados em 8 rodadas do Suecão. Tá indo muito bem. Voltamos ao Brasil, mais precisamente, ao Campeonato Paranaense. Jogo ainda da fase classificatória. O Atlético recebeu o Maringá e Nicão pegou a sobra de bola dentro da área e mandou um sem-pulo estiloso. No fim das contas, o jogo terminou 2 a 2. O próximo agora é um daqueles gols que é bonito, mas também curioso. Campeonato Uganês. Benjamin Bota, hein? Mandou meio que uma bicicleta, meio que um voleio, mas lá de longe. A bola subiu e enganou o goleiro adversário. Foi o gol do Elmina Sharks no 1 a 1 contra o Carela. Gol bonito, mas a campanha do Sharks é bem ruim. Tanto que o time estava na zona de rebaixamento quando gravamos esse vídeo. Agora a Venezuela. Jorge Páez marcou duas vezes para a portuguesa no 5 a 0 sobre o Trujellanos. Um deles foi golaço. Meia lua e tudo. Pintura Brasileira na Grécia. Maurício, ex-luminense, fez um lindo gol para o Paratinaikos, mas o time perdeu o derby contra o campeão Olympiakos. A final do campeonato amazonense não foi nada feliz para o São Raimundo, mas eles fizeram um golaço que, pelo menos, merece estar aqui. O domínio meio errado no peito não demonstrava o que ia vir, né? Mas olha o que fez o Thiago Amazonense. Um lindo gol para o São Raimundo, que, àquela altura, ficava na frente do placar sobre o Manaus. Mas o time verde-branco virou e foi campeão estadual, deixando o São Raimundo como vice. Já na final maranhense, o golaço foi do campeão mesmo. Pimentinha contou com o escorregão de um adversário e depois com um belíssimo drible, para marcar para o campeão Sampaio Correia contra o rival Motoclube. E, para finalizar por agora, um golaço nigeriano no Egito. Amutu, jogador do Al-Masri, emendou uma bike de primeira contra o Zamalek. Coisa bonita e que a gente não vê todo dia. Qual desses foi o gol mais bonito desse mês de maio? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também deixa outras dicas de gols que, porventura, não entraram por aqui. No final do ano, tem compilação com os melhores gols do futebol alternativo de toda a temporada. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e, para ver mais vídeos, confira aí.